. 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 Mais cedo e depois no final do dia um vídeo comentando algum assunto, alguma coisa Que é esses vídeos aqui que eu curto fazer, né, de vlog Então hoje eu gostaria de falar também, dar um recadinho, tá Em relação a galera que me segue nas plataformas de live stream Não posso falar o nome, inclusive obrigado pela dica, quem foi que falou É verdade, eu não posso falar o nome das outras plataformas de streaming Se não, o robozinho, o algoritmo do YouTube pega aí o que eu falo e aí ele enterra o vídeo Então, muito obrigado pelas dicas Como sempre, se você tiver alguma dica, alguma crítica, seja ela construtiva Pode ser até destrutiva, não tem problema Eu curto, né, eu gosto de interagir com meus haters, não tem problema Mas sempre que você tiver alguma dessas dicas aí, pode mandar pra mim Eu agradeço demais, muito obrigado, Bumble Life é nóis Eu queria falar hoje sobre um assunto interessante, né, isso aqui eu recebi lá no grupo Aliás, um grande abraço para o Daniel Esdras do All Start, meu brother Que ele que mandou essa matéria aqui E eu tava por dentro um pouquinho, né, aí eu fui pesquisar um pouquinho, sabia mais No Kotaku saiu essa matéria aqui, ó Escape from Tarkov, os desenvolvedores do Escape from Tarkov dizem que adicionar mulheres jogáveis Seria um trabalho muito grande, né, então eles estão usando essa justificativa Pra explicar por que não tem personagens mulheres no Escape from Tarkov, tá Pra quem não sabe, o Escape from Tarkov, ele tá entre, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo Ele não é o jogo mais jogado, mas ele está entre os mais jogados, tá 85 mil pessoas assistindo o jogo E basicamente, pelo que eu entendi do jogo, né, ele é uma espécie, não é um Battle Royale, mas é um jogo de sobrevivência, né Não sei, de tiro, né, é um shooter online E ele não tem disponível pra Veneno Steam, né, se você tiver que comprar ele Você tem que comprar diretamente na página deles, né, um jogo russo É isso, aqui ó, Escape from Tarkov, pré-order, tá disponível, né Deixa eu ver Não é um jogo para os fracos, começa assim, ele pune você Mesmo os caras mais equipados morrem, é bem realista, né O que mais? Armas realistas e tal, né, ele tem aí uma ideia mais realista Ele é tipo um tactical shooter, né, então E ele agora tá fazendo muito sucesso Especialmente, tem muita gente, né, curtindo o jogo Como é que faz pra comprar o jogo? Deixa eu ver, tem aqui News about media rating support Vamos ver, não Support, media Pre-order, vamos ver, pre-order Quanto custa? 45 dólares Você tem o acesso ao beta Você tem uma cópia digital do pre-load Você tem um stash, uns equipamentos pra você guardar Aí tem o Left Behind Edition Olha lá, já começa com aquelas coisas Que delícia, né, quando os jogos começam com essas coisas Versão base Versão Left Behind, né, o que que ele vem? A cópia Aí é o tamanho maior de bag, né, que é a 10x26 Esse aqui é a 10x36, né E tem equipamentos adicionais e recursos Que mais, ó, Prepare for Escape Edition 10x46, né Já começa o P2Win já no bagulho aqui, né Edge of Dark Não tô brincando Antes que venha algum fanboy de Escape of Tarkov Eu não joguei o jogo Não vou dar a opinião sobre o jogo em si, tá, galera Só acho um pouco Compaia isso aqui, né Olha, 10x66 E The Unique, ó 140 dólares Acesso a todos os DLCs É o Season Pass 140 dólares Imagina isso aqui Quanto que dá? 139 dólares Vamos ver quanto que custa isso Em dólares Vamos ver 568 reais, galera Obrigado, Birolino Obrigado, Dilma Obrigado, PT Obrigado, Fernando Henrique Por nos proporcionarem isso, né Bom, enfim Voltando Tá, então O Tarkov tá aí fazendo muito sucesso Muita gente curtindo ele E, é Ele já tem dois anos que lançaram o Beta Mas agora ele tá Acho que talvez Por alguns dos maiores streamers, né Estão jogando ele Eu vejo sempre bastante gente jogando ele, né Aqui no Twitch Então ele tá aí fazendo bastante sucesso, né Muita gente E aí O nome da empresa que faz o jogo é Battle State Games, né O estúdio que está por trás do jogo Disse, né Que não vai implementar Protagonistas femininas Pra Funções de jogo, né Por Game lore Reasons Quer dizer Pelo lore do jogo Não existe Porque Você só pode jogar Como Escape from Tarkov Como homem E seria muito trabalho Criar Fazer A versão feminina, né E aí eles falam assim Não haverá personagens femininos Porque o lore do jogo E mais importante O tanto de trabalho Que seria necessário Pra fazer com as animações Colocar os equipamentos E etc Então eles Eles mandaram Esse Twitter Aqui Vamos ver se ele apagou Às vezes a empresa apaga, né Ó, não Tá lá ainda Battle State Games Tá lá Mas não vai ter personagens femininas Porque o lore Mais importante O tanto de trabalho, né E tal Tá aí O estúdio Fez Ainda porque Eles tinham feito uma outra Um outro Ó lá Dois anos atrás Eles tinham falado Ó, eles estão falando desse jogo Que ele agora é o maior jogo do Twitch E tal A Kotaku sempre tá de olho nisso também, né Ele tá no beta e tal É uma combinação de arma e borderlands E foi lançada em janeiro de 2018, né Agora é janeiro de 2022 Anos do beta, né Você vai em raid Rouba o equipamento Aí tem um tiroteio É uma É bem Pune bastante É bem realista É uma mistura de arma com borderlands mesmo, né E você dá pra você pegar drops De assistir os streams do jogo Agora tem isso, né Igual no ESO tem Você assiste o jogo Aí tá linkado Quem tá assistindo Tá ganhando drop no jogo Então Isso aí ajuda bastante, né É É muito bom ver Os vídeos e tal É Então eles falaram o seguinte Que É Eles falaram em 2016 Que não haveria Que a história É na cidade russa de Tarkov, né Que a guerra seria muito Muito estresse Para as mulheres lutarem nessa guerra Né Então Isso foi em 2016 Isso aqui que eles estavam querendo reavivar Isso aqui, né O WCF Tech Fez uma entrevista com eles, né Explicando Como é que é o sistema Como é que funciona Precisa comer Beber Você pode pegar um Porque é aquela ideia Jogos que querem fazer Parecido, né Com o Stalker Só que um pouco mais multiplayer Inclusive na Rússia e tal Quanto você encontra Outros jogadores, né 99% são outros jogadores Qual o máximo de jogadores Dá pra jogar com os amigos Quantos vão ter A customização Aqui, ó Vocês consideraram ter personagens femininos jogáveis? Consideramos Mas nós chegamos à conclusão Que mulheres não são Permitidas na guerra Então O cara simplesmente falou Não vai ter mulher no jogo E pronto E aí O Kotaku Folar Fez aquele clickbait, né Gigantesco E tá aqui, né Choro Porque Eles deram essa informação Então Basicamente A minha opinião sobre isso Se você Curte, né Jogos Desse estilo Você é mulher Tá se sentindo Oprimida Porque não tem personagem feminino No Tarkov Você tem todo o direito De fazer um vídeo De fazer um textão Fazer um abaixo-assinado Pra colocarem mulheres Ou então Mesmo boicotar o jogo Não comprar o jogo Parar de jogar o jogo Por causa disso E vice-versa também Eu acho que a empresa Tem o direito de fazer o jogo Que não tem mulheres Também não gastou recursos Pra fazer mulheres E não adianta Ficar fazendo choro E mimimi E certa A visão do jogo É dos caras E eles que escolhem O que eles querem fazer Na verdade é aquela coisa O choro é livre Tanto choro da galera Que tá reclamando Porque assim É bem Verdade isso Que eles falam Tem muito elemento De verdade É aquela coisa Você não vê Esses Confrontos E tal Entre Homens e mulheres E tal Nas guerras Quando vai ter guerra Normalmente é homem Então Não tem Tem um motivo De imersão Na parada Eu acho que é muito choro Por nada Mas enfim O choro é livre Como sempre E esse aqui Era só um comentário Sobre isso Achei engraçado Essa coisa aí E isso aqui Só ajuda Isso que é o mais legal Porque quanto Quanto mais gente Fala sobre Inclusive essa matéria Do Kotaku Aquele efeito O efeito Streisand Quanto mais você fala Sobre a coisa Mais o jogo Tem destaque Então mais gente Tá sabendo Sobre o Tarkov Mais jogadores Estão chegando Mais grana Tá caindo nos cofres Da empresa Então tem que tomar Muito cuidado Quando você tenta Lacrar Você tenta Fazer um Abaixo assinado Eles não querem Mulheres e tal Acho que foi muito Exagero Da galera Eu acho que Tem direito Como eu disse A galera que não quer Boicota A galera que quer Dar risada Faz parte Beleza Então é isso Esse é o comentário De hoje O Escape Front Tarkov Que eu até Vou aplicar Pra ver se eu pego Uma chave Achei interessante Só que agora Tá estourando Eles não vão mandar Pra mim Isso é muito pequeno Pra isso Mas vou ficar de olho Se tiver uma oportunidade Eu trago pro canal Achei interessante ver Beleza Como sempre Se você curtiu Aquele joinha Ajuda bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixa o dislike Coloca aí nos comentários O que você acha Desse negócio Você vai parar de jogar Você não vai jogar Tarkov Por causa disso Ou você tá nem aí Tá dando risada Dessa polêmica Deixa aí nos comentários Sempre importante saber Tamo junto Beijo Até o próximo vídeo Bumbo Life É nóis Tarkov 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 Tarkov